Então, Rovai, seja bem-vindo aqui à tela da TV Comunitária. Eu acho que ao vivo é a primeira vez, né? Eu acho que é a primeira vez, Paulo. Aliás, eu estou aqui aproveitando o incêndio para compartilhar com os amigos na minha rede o link do Facebook de vocês. É um prazer. Você já conseguiu o link? Eu posso dar um jeito de eu mandar para você? Não, já consegui e já mandei. Já pegou. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Mas eu tenho um grande apreço e carinho pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui. Você sabe disso. Sempre que convidado fiz questão de estar aqui. E é muito bom poder ver que a TV Comunitária segue firme e forte aí, com boas notícias, com os novos programas, agora podendo já ser transmitida por satélite, você estava me dizendo aí, não só aqui a TV Comunitária de Brasília, mas tantas outras e esse livro que eu estou lançando, então aqui, lancei ontem na UNB e lancei à noite, lancei hoje pela manhã no Simpre. Vou lançar agora, daqui a pouco, às 19 horas na CNTE. Ele é fruto do meu trabalho de doutorado na Federal do ABC, que foi orientado pelo professor Sérgio Amadeu, que eu também acho que você conhece. Eu discuto aí a história do jornalismo digital no Brasil, desde 1995, quando ele nasce, com o Jornal do Brasil sendo levado ao ar, uma experiência inédita. Eles colocam algumas matérias de jornal no ar, a internet ainda estava surgindo aqui, e vou chegar até os dias atuais, passando pela criação de portais no Brasil, UOL, BOL, IG, Terra, como é que foi, por que o Estadão não conseguiu, tendo a maior agência de notícias daquele momento, virar um grande player, o que aconteceu para abril, chegar nesse momento como uma empresa, uma grande massa falida, criação dos blogueiros progressistas. Enfim, eu entrevistei 38 pessoas para fazer esse trabalho, Paulo, e li dezenas, talvez centenas de teses, outras entrevistas realizadas por outras pessoas, e se tornou esse doutorado, que agora vira livro editado pela Claxo, para mim é um prazer. Então, é um assunto pioneiro, que você está trazendo nesse livro. É sim, Paulo, tem estudos esparços, a pessoa estudou os blogueiros, o fenômeno da blogueira progressista, teve outros que estudaram, sei lá, o que aconteceu com a Globo na internet, como é que foi o lançamento do G1, coisa assim, mas fazer essa história, e tentar contar ela, desde, primeiro que eu faço uma revisão bibliográfica do debate sobre a internet, sobre a existência, sobre a produção jornalística na internet, como isso foi debatido fora do Brasil, e não só aqui, para depois entrar na história propriamente dita do Brasil. E eu vou atrás do que a gente chama de material primário, as entrevistas feitas todas por mim, muitas delas usando a internet, usando o Skype, o Hangout, quase todas, aliás, porque como eu estou morando em Santos, agora até São Paulo ficou longe, eu acabo usando as novas tecnologias também para fazer todas gravadas, que viraram um capítulo à parte que não está no livro. Impresta aqui o livro, deixa eu mostrar aqui de novo, um novo ecossistema midiático, e como fazer para comprar esse livro com você, qual o endereço eletrônico, o que você pode dar, um zap, e o seu e-mail da revista lá, por enquanto o livro está à venda só no site da Fórum. Ele foi lançado pela Claxo, pode ficar com ele depois, ele foi lançado pela Claxo, que é uma editora acadêmica, em Buenos Aires, há 10 dias. Então, eu trouxe alguns poucos livros, eles estão me mandando o resto, e o Jacques já me convidou para lançar aqui em Brasília, eu peguei 60 livros, hoje à noite a gente vai ter poucos, inclusive, para vender, estou só com 9, e eu vou fazer uma lista para as pessoas que quiserem comprar, e vou mandar depois pelo Jacques. Você vai fazer um lançamento virtual. É, é, mas quem quiser comprar, entra no site da Revista Fórum, www.revistaforum.com.br, acho que é loja, fórum, mas tem lá no final da página, você vai ver, se não conseguir, pode me mandar um zap, 11, que é São Paulo, 983314726, 11 983314726. Depois, na reprisa, a gente vai colocar aí o telefone aí na tela, né? E o que é que você ensinou hoje nessa palestra, né, nos sindicatos professores em Brasília, sobre redes sociais, WhatsApp, como instrumento da ação sindical? Foi o tema principal, senhor. Então, Paulo. Essa é a sua aula hoje. A ideia de hoje, assim, porque como eu lancei o livro na UNB ontem, a palestra foi sobre o livro, a pedido do Jacques Spena, que foi presidente aqui dos bancários, que você bem conhece, a gente fez essa reunião com o pessoal dos sindicatos hoje para falar um pouco sobre essa dificuldade que o movimento social, o movimento sindical, o campo progressista tem, de aceitar as novas tecnologias e lidar com elas. Isso não é novo, isso é antigo. E a gente vem conversando muito sobre isso e, assim, os avanços são, têm sido, digamos, a passos lentos, né? E esse banho de zap que o Bolsonaro deu aí na campanha presidencial, na candidatura da Haddad, eu não acho que é tudo orgânico, tem problemas aí, teve compra de disparos no exterior que não estão declaradas, teve uso de supercomputador para modular comportamento, via algoritmos, para saber para quem mandar as mensagens, tem coisas que ainda não estão explicadas, que talvez o bom jornalismo te explique. Tem a ilegalidade de pegar os telefones das pessoas sem menor autorização também, né? Para disparar o zap? É, isso é. A gente sabe que foram milhões de disparos. Isso não é barato. A campanha do Bolsonaro inteira foi declarada em torno de um milhão de reais. Quer dizer, é uma brincadeira. A gente sabe que isso não foi isso, não custou isso. Então, tem aí o que se discutir depois sobre esse episódio. mas tem algo que também é verdadeiro. Houve uma organização via WhatsApp, via redes, muito forte da campanha dele, feita muito antes da eleição começar. Alguns grupos, inclusive, que caíram quando o Facebook desmonta a rede lá, a rede privada que disparava mensagens pelo Facebook, o WhatsApp também faz o mesmo, tinham sido criados inclusive em 2013 já. Eu sei porque eu tenho um estudo da Adriana De Lorenzo, ao mestrado dela que trata sobre isso e ela conseguiu mostrar depois que ela voltou no trabalho dela agora e buscou lá e tinha alguns desses players de rede de 2013 que foram acusados de distribuir fake news agora em 2018. Então, veja, são grupos que já estavam sendo usados. A ideia foi conversar com os sindicatos de como eles têm que, primeiro, que eles têm que entrar nisso, segundo, que eles têm que destinar recursos também para isso, que isso não é uma coisa que cai do céu e não adianta entrar no desespero e ficar fazendo grupo à torta direita também ou ficar flodando, como a gente fala, a rede dos outros, mandando um monte de conteúdo. Não é assim que você conversa, aquele tio chato do churrasco que fica falando, 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 chega uma hora que ninguém quer ficar com ele na rodinha, todo mundo, o vírus espalha a rodinha. Esse comportamento também que, às vezes, os militantes têm, eles afastam mais do que aproximam. Então, tem que ter, saber usar as redes com tranquilidade, com serenidade e com inteligência. E trabalhar com interesse público, né? Sempre. É o que a gente faz muito aqui na TV comunitária. Por exemplo, hoje, a Rosilene me ligou, a gente veio para cá para estar no ar agora nesse bate-papo, quer dizer, está aqui um instrumento valioso desse para ser usado e eu vi uma matéria dizendo que 80% dos conteúdos, porque daquela limitação lá do zap, de um minuto, de vídeo, aliás, zap não, do... Instagram. Instagram. 80% do material foi remake de matérias da Globo. Quer dizer, a mídia golpista alimentou completamente a campanha do bolso, que eu até evito falar esse nome aqui do Coiso, fez a campanha, o Coiso fez a campanha dele em cima do golpismo midiático. Boa medida, sim. Então, nós podemos também utilizar muito bem uma TV comunitária para ser o suporte e os remakers tudo, né, do movimento sindical, social, sair desse material, usar com inteligência essas plataformas, né? A internet é uma multiplataforma, né? As pessoas, às vezes, falam assim, você aqui, você está fazendo essa entrevista ao vivo pela TV comunitária e pela internet. já não tem mais esse problema, não é ruim para você. É confluência tecnológica. É, não é ruim para você que saia pelos dois canais. A gente rompeu o cabo, né, que a gente estava limitado ao cabo, a gente está agora na internet também e ontem a gente teve essa grande conquista que eu nem anunciei isso aqui na TV comunitária ainda, nem falei. Eu já estou anunciando. Você falou antes de mim, você deu um furo aqui. Você vê jornalista, você não brinca. que a gente ontem conseguiu entrar no satélite. É a primeira TV comunitária do mundo para o satélite. Não tem espelho, não tem experiência, quer dizer, nós vamos ter que aprender, né, Rovai? Como se faz uma TV comunitária para o satélite? Você está aqui falando como usar o WhatsApp, instrumento deste, de mobilização social, de trabalho, né? Como também agora essa TV comunitária para o satélite, no canal 28, na Oi, quem tem Oi, no Brasil inteiro pode ver a TV comunitária. É uma salada de produções de cada canal. Não entre lá achando que vai ver altas tecnologias, que a gente não tem perna para isso, não tem dinheiro, não tem essa vinhetagem. E na Sky, que está recorrendo contra a gente, já está lá também o canal 28. Então, quer dizer, todas as TVs no Brasil, que são umas oito aí, empresas de telecomunicações, vão ser obrigadas a nos transmitir. é mais uma grande ferramenta para, inclusive, para o fórum, né? E a gente está à disposição para contribuir aí com o conteúdo para vocês, inclusive. Eu digo isso, inclusive, Paulo, que assim, você tem hoje a internet, ela ainda não é, você ainda ouve rádio no carro, mas daqui a pouco o teu celular vai ser o teu rádio, os carros vão vir com o esquema de Bluetooth que você liga no celular e acabou. E você não precisa mais do rádio fisicamente. Então, a rádio, como a gente visualizava, ela vai estar num outro suporte. Não é que ela acaba, não é que a TV acaba, você vai continuar fazendo TV, só para o outro suporte. As pessoas falam, ah, o jornal diário, acabou. Não, o jornal diário está na internet, amigo. Os blogs fazem parte também, o El País, por exemplo, que está aqui no Brasil, ele não tem um jornal impresso, mas ele está fazendo jornalismo na internet, o The Intercept está fazendo, a revista fórum está fazendo. Quantos, BBC de Londres. É, BBC. E tem uma posição dentro do Congresso que acha que esses jornais internacionais não podem estar no Brasil querendo citar a lei que é do impresso. Na verdade, tem uma adição, se eu não me engano, uma ação de constitucionalidade movida pelas entidades patronais da mídia tradicional, a Berge, a Berthe, a NER, enfim. Agora, nós temos que avançar muito, por exemplo, dentro dessa TV comunitária nasceu a revista, o jornal Brasil de Fato. Aqui dentro nasceu também, e já estamos nas 64 edições, do Brasil Popular. Na última semana da campanha do Haddad, nós conseguimos fazer 150 mil jornais, e um grupinho soltou 150 mil jornais em Brasília. O Haddad, que no primeiro turno cresceu de 160 para 170 mil para 460 mil votos. Pouco tempo. Se tivesse mais uma semana, a gente ganhava eleição em Brasília. Então... Qual, quantos por cento ele teve? Você já lembra? Aqui ficou uns 70% para o Bolsonaro. Muita coisa. Então, a diferença é muito grande. Então, quer dizer, há uma forma informativa, há necessidade de se ocupar desses espaços informativos, como o blog, seu blog, como essa TV comunitária, as rádios, as 4 mil rádios comunitárias do Brasil, 4, 5 mil. E o movimento sindical, o movimento social, vai ter que ter essa responsabilidade agora, porque nós vamos precisar de ter nossas fontes informativas. Sem dúvida. E vamos ter, inclusive, não para, às vezes, construir avanços, mas para impedir retrocessos. Um maior retrocesso dos processos todos, que é a derrubada, a democracia está em risco, acho que a gente precisa dizer isso, a democracia no Brasil está em risco, a eleição do Bolsonaro foi entendida por certos setores como uma derrota do processo democrático, a Constituição está em risco, a operação que foi feita contra o Pesão, eu não estou aqui defendendo o Pesão, veja, mas enfiar 15 carros da Polícia Federal dentro do Palácio das Laranjeiras e tirar um governador eleito no exercício do cargo seis da manhã da sua residência e levar para prestar depoimento e deixá-lo preso, é rasgar a Constituição, porque precisaria ser aprovado pela Assembleia Legislativa, não foi preso em flagrante delito, eu não sou advogado, mas como jornalista, cobrindo esse tempo de Lava Jato, tem coisas que já aprendeu quando o Delcídio foi preso, o discurso era que tinha um delito ali, um flagrante e tal, depois aquilo, e foi votado no Senado, não teve nada disso, isso que aconteceu com o Pesão, pode vir a acontecer com outros governadores, governadores do Nordeste, governadores do Sul, enfim, não rezu a cartilha. O Ministério Público inventa lá um estado de exceção. Pois é, quando você não precisa de julgamento para prender alguém, por que não pode prender o presidente da, que não estou jogando praga, mas da TV Comunitária de Brasília com uma acusação turpe, entendeu? Ou o editor da revista Fora. Tem alguém que não gosta de ti, você já falou algumas coisas que criaram um certo desconforto no procurador, no promotor, no juiz, nós estamos entrando na ditadura da toga, e aí a ditadura de alguma forma é agora com o poder político, com essa ditadura dentro do executivo, a Lava Jato acelerou o passo e essa prisão do Pesão é muito séria. A gente estava discutindo isso hoje, levar para dentro do Ministério da Justiça uma política de exceção que foi o julgamento, uma farsa contra o Lula e o cara agora vai ser ministro e você leva esse estado de exceção como política de ministério. Pois é, e isso daí autoriza a todos os juízes que acham que podem fazer isso a fazer tranquilamente. O Supremo que fica numa condição agora de dar respostas à sociedade mais altaneiras do que as respostas que ele vinha dando. E aí precisa ver até onde o Supremo está isso. Então, primeiro o risco é democrático, depois tem o risco trabalhista da reforma previdenciária dos direitos humanos, dos direitos das mulheres LGBTs, enfim, você tem uma série de questões, direitos da distribuição dos recursos da federação, do pacto federativo, porque assim, governador que está comigo vai ter tudo, governador que não está não vai ter nada. Como é que é isso? Isso é inconstitucional. Então, as populações serão, desses estados que votaram contra o Bolsonaro, favoritados, vão ser discriminados? Isso é inconstitucional, isso vai ter que ser defendido. e os sindicatos do movimento social terão importância imensa nisso. Agora, sobre as tecnologias, nós não somos donos da nossa estrutura de comunicação. Carlos Slim é dono da Embratel, da NET, da Claro, Murdoch, a Sky, Oi TV é Portugal Telecom, o TIM e Vivo, francês e italiano, e a Oi tem uma participação que está a sugerir site no Nordeste. Agora, como é que a gente vai, por exemplo, mesmo o WhatsApp é uma rede que não é compartilhada, então você não sabe como ela funciona. Eles têm lá seus botõezinhos, o Face tem seus botõezinhos e nós estamos em poder internacional de conglomerados que dominam essa comunicação. Como você vê que a nossa luta, só para exemplificar que a nossa luta está muito maior do que a gente imagina? Então, Paulo, tem uma questão que é o seguinte, essas plataformas de rede, elas são substituídas durante a história o tempo todo. Você pega, por exemplo, em 2006, a rede que dominava o processo eleitoral, as disputas, era o final do Orkut, que Deus o tenha. Já era, acabou. Televisão. Em 2010, não, digo só falando do digital, só do digital, para você ver como há substituição de uma plataforma por outra. Em 2010, era o Twitter, que foi o carro-chefe da disputa. Só no final que o Facebook se torna. Em 2014, o Facebook já foi o principal a plataforma de rede da disputa eleitoral, mas no final o WhatsApp aparece com força para distribuir fake news, pós-verdade, inclusive aquela história de que o doleiro tinha sido assassinado no hospital, foi mensagem distribuída pelo WhatsApp. Essa eleição foi a do WhatsApp e provavelmente a outra será de outra rede. O que eu quero te dizer é o seguinte, a internet não são as plataformas que operam nela. O Google, o Facebook podem ser substituídos por outras empresas. A questão é a gente também construir os nossos canais fortes. Por exemplo, a Fórum na internet não vai ser substituída por ninguém. A gente em outubro teve 32 milhões de page views no site da Fórum. Foi o nosso recorde da audiência. Ela está pendurada o quê? Numa plataforma que é com uma energia. Você põe o site no ar. Ele não está no Facebook, ele não está no Google. Ele precisa do Google, ele precisa do Facebook, precisa do Twitter para dar audiência. Mas aqui, as TVs também hoje precisam. Os rádios também precisam. Tanto que você pega as rádios comerciais, todas estão também fazendo transmissão ao vivo pela internet para atrair a audiência. Então, o que a gente vai ter que disputar essa infraestrutura e aí disputar legislações como Marcos Filho da Internet que foi aprovado e é uma boa legislação no Brasil, tem garantia que ela continue em pé. Tem que disputar legislações que permitam a infraestrutura que seja livre. E aí, vamos ter que discutir o controle das empresas transnacionais que operam nessa infraestrutura. No caso, o Face, o Google, etc. Como eles vão ter que respeitar legislações nacionais? Porque também, senão, a gente fica à mercê. Bom, pode distribuir numa boa mentira aí, abloidado, ataques, a honra, etc., de alguém sem custo nenhum? Não pode. Como é que é? Se pedir para tirar, então, como é que funciona? Então, isso a gente vai ter que regulamentar. É muito, a gente trata muito aqui desse assunto da responsabilidade social, das nossas lideranças sociais, inclusive você é uma dessas lideranças sociais. Essa responsabilidade cresce a cada dia, porque agora vem a questão premente da existência dessas instituições. Ela não tem que, primeiro, existir. Depois, ainda vem a resistência de continuar fazendo o que a gente tem que fazer e a defesa dos direitos atuais. A gente já não está nem falando em mais direitos. Avançar, né, Paulo? A gente está falando até agora em recuperar direitos, porque acabaram com a reforma trabalhista, acabou com a legislação, né, e vem aí para piorar carteira amarela, carteira não sei o que, verde. Carteira verde e amarela. Pois é. Que é uma carteira, importante, eu posso... Sim. É importante as pessoas saberem o que significa isso. Essa é uma carteira onde você não vai ter direitos, só que eles vão abrir essa possibilidade para os jovens, porque aí o cara não quer ficar barrado naquela carteira velha, aí você não vai ter décimo terceiro, porque vai permitir não ter. Negociação de férias vai ser direto com o patrão, direitos de... Pode abrir mão de direitos como fundo de garantia, enfim, com uma série de coisas para poder arrumar emprego mais fácil. Na verdade, você está aceitando um novo modelo de escravidão, que será essa carteira verde e amarela, que eu espero que a justiça impeça, porque para isso teria que derrubar a CLT, porque você não pode ter duas categorias de trabalhadores, um trabalhador classe A e outro classe E. Vai ser muito complicado. Então, nessa sua andança aí no Brasil, como é que você vê as lideranças sociais, essa receptividade a você, ao seu trabalho, que a gente já sabe que é excepcional, mas o que mais você consegue enxergar com isso? Eu acho que tem... Está todo mundo... Primeiro, o campo progressista sofreu muitas derrotas nesses últimos dois anos, desde o impeachment da Dilma, já desde maio, de março de 2015, que começaram as primeiras manifestações de rua, que se criou uma sensação de que as coisas podiam piorar. Então, tem aquele cansaço, aquele desgaste, eu acho que é muito natural, porque, digamos que o Bolsonaro foi essa última grande onda, ele acabou com a... Se imaginava que talvez na eleição você pudesse sair daquela tsunami, ao contrário, o tsunami botou uma onda maior ainda. As pessoas estão um pouco em compasso de espera, preocupadas, mas eu não vejo as pessoas também todas assim, olha, nos rendemos, acabou, não tem esse sentimento. Vamos assim, vamos para o Nordeste, porque o Nordeste furou a bolha, elegeu quatro governadores do PT e mais cinco na composição do campo progressista são nove estados. Quatro do PT, um com o vice do PT, que é a Paraíba, o PC do B, com o Flávio Dino, que faz um governo espetacular, enfim, aí três do PSB, não é pouca coisa, então... Nós vamos ter que aprender com o Nordeste como furar a bolha aqui no Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Pois é. E os estados que mais têm diploma são os mais neo-fascistas. Então, mas eu acho que a... A vida ensina, a vida ensina, a vida ensina, a vida ensina, a gente teve um problema aí no 2013, aquela... Os manifestações de junho tem muito a ver com o mau humor que existia na classe média média e classe média baixa. De um lado, a classe média baixa que era chamada classe C, veio da classe D, foi ascendendo, garoto que era motoboy, a menina que era telemarketing, manicure. Eles começaram a trabalhar, ganhar, não havia desemprego no Brasil, mas eles ganhavam 1.200, 1.500, mais uma... uma... vale-refeição, um vale-alimentação, aí o pessoal comprou uma TV de tela plana, deu entrada num carro, estava começando a sair dali, a vizinha, que era a classe média média, começou a ficar incomodada porque falava, pô, mas olha só, aquela ali que é faxineira, tem a mesma coisa que eu, o filho dela já comprou uma moto, o meu filho não tem, e começou a ficar aquele sentimento ruim de um lado, do que... daquele que via o outro chegando, e aquele que estava chegando, não via condições de chegar muito mais longe, começou a ficar com algumas dívidas, tal. Esse sentimento produziu a grande frustração que levou a junho de 2013, que começou com o movimento justo de esquerda, virar o movimento mais à direita, e, mesmo assim, a Dilma ganhou, mas depois não conseguiu resistir no governo. Mas eu vi aqui em Brasília classe média, assim, eu fui numa loja, a senhora reclamando, ah, eu estou aqui tendo que trabalhar, antigamente eu tinha uns dez funcionários aqui, agora ninguém mais quer trabalhar. Ninguém mais quer trabalhar. Meu filho não passou na UNB, a UNB está cheia de negro, não sei o que, a mulher é assim. É isso. Classe média alta P da vida completa. Sim, mas é isso mesmo. E aí tem essa classe média alta preconceituosa, vamos ser bem objetivos, né? Dona de volta. Ela já existia, ela ficou por um tempo assim, tudo bem e tal, mas depois ela começou a ficar muito, muito revoltada de ter que tomar avião e sentar do lado de uma mulher negra que ia viajar para ver a sua família no interior do Nordeste. Ela achava aquilo um absurdo. Como pode esse pessoal que antes ia de São Geraldo agora pegar um avião junto comigo? Ainda sentar do meu lado, com dois filhos no colo. Enfim, aquilo incomum... Esse Brasil é um país, infelizmente, que tem uma herança escravocrata muito forte, colonial escravocrata. a gente às vezes acha que melhorou e tal, mas isso volta. Mas também são fluxos, são ondas. Acho que o povo, o povo mais trabalhador vai se dar conta daqui a um, dois anos, porque o governo Bolsonaro diz, só que veio, ele não está enrolando ninguém. Mas aí depende do nosso trabalho, né? Claro, evidentemente. A gente tem que fazer a nossa parte igual você está fazendo, é isso alertando com a sua palestra. É isso aí. Rovai, chegou o final aqui do nosso programa, eu agradeço muito a presença do Renato Rovai, jornalista do blog do Rovai, da revista Fórum, entre aí nas redes sociais, vocês vão encontrar lá muita coisa legal e eu agradeço muito a sua presença aqui. Então, um recado final seu aí naquela câmara ali. Bom, quem é de Brasília, quem é de Brasília, quiser ir acompanhar lá o papo que a gente vai ter agora às sete horas no auditório da CNTE. Fica no Conique. No Conique, onde eu vou estar lançando o novo ecossistema midiático, A História do Jornalismo Digital no Brasil, que é um livro que é baseado no meu doutorado. Quem não é de Brasília, quiser comprar o livro, entra lá no Facebook da Revista Fórum ou no site da Revista Fórum ou me manda aqui um torpedo e eu encaminho para as pessoas que podem fazer contato com você e te fazer. O livro aqui em Brasília hoje vai estar custando 30 reais. Eu tenho poucos, mas quem pedir for de Brasília eu vou mandar por 30 reais. No site ele custa 45. Mesmo assim ele está barato porque tem 340 páginas. Então, é isso. Te agradeço muito, Paulo Miranda. É sempre um prazer estar contigo. Bem suculento o livro. Obrigado, minha amiga. Muito obrigado pela sua presença. Foi de uma hora para outra que eu peguei você e você abriu sua agenda para nós. E você que está em casa aí no Canal 12, você que está no celular, no computador, está vendo a gente na rede social. Muito obrigado pela sua audiência e continue aqui na TV comunitária de Brasília. Um grande abraço.